Minha mulher preta, preta, para pra mim Você sente que vai, oi, oi, oi Diga, o que será, vai, vai, vai Quando eu sou comum, eu se encontrar Para eu negar, para que eu fosse a capoeira Então virou, vai, eu e na minha cabeça Para eu negar, para que eu fosse a capoeira Então virou, vai, eu e na minha cabeça Estou presa Preta, fala pra mim Fala pra você, sente que vai, oi, oi, oi Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Fala pra você, sente que vai, oi, oi Será que você vai ser a minha mulher Preta, preta, fala pra mim Fala o que você, sente que vai, oi, oi, oi Diga, o que será, vai, 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 vai Quando eu sou comum, eu se encontrar Para eu negar, para que eu fosse a capoeira Então virou, vai, eu e na minha cabeça Para eu negar, para que eu fosse a capoeira Então virou, vai, eu e na minha cabeça